Olá, queridos catequizandos, estamos aqui novamente, né? E hoje o nosso assunto é o segundo encontro do livro de vocês, O Espírito Santo anima a comunidade. Então, peguem o livro de vocês, a Bíblia, e hoje nós vamos iniciar com uma oração muito especial, que é a oração do Espírito Santo. Talvez alguns de vocês já conheçam. Então, vamos juntos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, vamos pedir para que o Espírito Santo nos dê um entendimento, e também nos dê a palavra correta, para que eu possa passar para vocês o tema de hoje, né? E que vocês consigam entender, tá bom? Então, vamos lá. Peguem a Bíblia de vocês. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de 1 a 13. Vamos juntos, então? Quando chegou o dia de Pentecostes, todos eles estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho como um sopro de um forte vendaval, e encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se espalharam e foram pousar sobre cada um deles. Todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Acontece que em Jerusalém moravam judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, todos se reuniram e ficaram confusos, pois cada um ouvia na sua própria língua. Os discípulos falaram. Espantados e surpresos, diziam, Esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que cada um de nós os ouve em sua própria língua materna? Entre nós há partos, medos e elamitas, gente da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da região, da Líbia, vizinha de Sirene. Alguns de nós vieram de Roma, e outros são judeus, ou pagãos convertidos, também acretenses e árabes. E cada um de nós, em sua própria língua, os ouve anunciar as maravilhas de Deus. Todos estavam admirados e perplexos, e cada um perguntava a outro, O que quer dizer isso? Outros caçoavam e diziam, Eles estão embriagados com vinho doce. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, assim, depois que Jesus ressuscitou, ele veio ao encontro dos discípulos, e ele ficou quarenta dias aqui na terra com os discípulos. E quando ele subiu de novo aos céus, depois de quarenta dias, ele falou para os discípulos que eram para eles permanecerem em Jerusalém, que ele iria enviar o Espírito Santo a eles, no dia de Pentecostes. Então, Pentecostes são cinquenta dias após a ressurreição de Jesus. Aqui está dizendo assim, que houve um barulho, como um sopro forte, um vendaval. E o que aconteceu? Apareceram línguas como de fogos que se espalharam e foram pousar sobre cada um deles. Aqui no primeiro slide, nós temos a imagem aqui, mais ou menos isso que aconteceu. Ficavam desenhos como línguas de fogo em cima da cabeça dos apóstolos. E aí, depois que desceu o Espírito Santo sobre eles, eles começaram a falar outras línguas. Só que essas outras línguas que eles falavam eram entendidas por todas as pessoas que estavam ali, como se fosse uma língua universal, uma linguagem universal. Então, vocês imaginem assim, por exemplo, se estivessem, que nem tem pessoas que falam inglês, outros que falam espanhol, outros que falam português, né? Então, vocês imaginem assim, se estivessem todas essas pessoas lá e, de repente, eles começassem a falar numa língua em que todos entendiam como se fosse a língua que eles já falavam. Entendeu? Foi isso que aconteceu. E alguns ficaram admirados. Como que pode acontecer isso, né? Mas foi o poder do Espírito Santo sobre eles. E esse poder do Espírito Santo fez com que eles se sentissem encorajados de falar sobre as maravilhas de Deus. E cada um de nós, em sua própria língua, os ouve anunciar as maravilhas de Deus. E começaram a falar sobre o amor de Deus às outras pessoas, sobre o reino de Deus. mas aí sempre tinha alguns que comentavam ah, eles devem estar embriagados porque eles falavam meio esquisitos, né? E achavam que eles estavam... que tinham bebido. Mas, na verdade, não. Na verdade, era porque o Espírito Santo tinha descido sobre eles. Então, vamos fazer uma reflexão aqui. que a atitude dos personagens mais chama a atenção. Por quê? Então, vamos voltar aqui no texto. Tinha os discípulos ali e tinham aqueles que ficavam espantados e também tinham aqueles que criticavam, né? Que caçoavam, diziam que eles estavam embriagados. Então, quais dessas... quais dessas pessoas... quais atitudes dessas pessoas mais chamou a atenção de vocês? Então, vocês pensem e aí... e escrevam lá no livro de vocês tem essa perguntinha. E o porquê que mais chamou a atenção? Tá? Compare as atitudes dos discípulos antes e depois de receberem o Espírito Santo. O que isso diz a você? Então, por exemplo, assim. imaginem que uma pessoa ela tem medo ela não se sente capaz vamos supor quando Jesus falou para os discípulos que eles iriam anunciar sobre o reino de Deus alguns falaram mas eu nem sei falar direito, né? E Jesus falou não se preocupe com isso porque eu vou enviar o Espírito Santo e o Espírito Santo vai te conduzir. Então, depois que eles... antes de eles receberem eles estavam meio amedrontados tinham medo que que fossem crucificar eles também porque eles seguiam Jesus, né? E viram o que aconteceu com Jesus e tinham medo disso. E aí quando eles receberam o Espírito Santo eles se encorajaram. então o que que isso diz a você? Qual é a sua opinião sobre isso? Então, vocês vão escrever lá no livrinho de vocês também, tá? E qual o grande milagre que aconteceu em Petecoches? O grande milagre foi deles os discípulos estarem falando uma língua em que todos entendiam esse foi o grande milagre porque ali como a gente viu no texto tinham pessoas de todos os lugares ó tinha da Mesopotâmia da Judéia da Capadócia do Ponto da Ásia da Frígia da Panfilha do Egito da Líbia de Roma então tinha pessoas de todos os lugares né? E mesmo assim eles se entendiam então os que receberam o Espírito Santo anunciavam as maravilhas de Deus e eram compreendidos pelas pessoas esse é o grande milagre que aconteceu qual a linguagem entendida por todas as pessoas? É a linguagem do amor né? Porque eles anunciavam essas maravilhas de Deus e todos entendiam é a linguagem do amor tá bom? Ok Então agora vamos conversar um pouquinho sobre como que o Espírito Santo age na nossa vida o Espírito Santo ele muitas vezes age na nossa vida sem a gente perceber então existe alguns símbolos que nos ajudam a explicar como que o Espírito Santo age na nossa vida então aqui nós temos o fogo o vento a água a pomba e o óleo então vamos falar um pouquinho sobre cada um o fogo por exemplo o que o fogo faz? o fogo ele queima ele aquece ele ilumina ele transforma né? E isso pode acontecer na nossa vida também o Espírito Santo ele transforma a nossa vida nos renova nos preenche nos faz novo então é essa associação que o fogo tem com o Espírito Santo o vento o vento como que ele age? a gente consegue ver o vento? a gente não consegue né? mas a gente sente o vento e assim a gente sente também o Espírito Santo agindo na nossa vida e a água? o que a água simboliza? lavar né? então o Espírito Santo ele nos lava ele nos purifica e aonde que é utilizado a água na nossa vida de cristão? na má bênção na no batismo né? o batismo é com a água então ele nos purifica ele nos lava nos faz de novo nos renova tá? a pomba a pomba tem um significado muito importante como Espírito Santo por causa daquela passagem em que quando Jesus foi batizado uma pomba desceu sobre ele sobre a cabeça de Jesus então é um símbolo então é um símbolo muito especial do Espírito Santo e o óleo o óleo ele tem muito a ver com a unção né? então o óleo ungido ele é passado na criança quando vai ser batizado o óleo também é usado na crisma então ele é associado como unção e é uma ação do Espírito Santo na nossa vida então agora nós vamos fazer uma experiência pra gente conseguir entender como que o Espírito Santo age na nossa vida tá? então vamos acompanhar olá vamos fazer então a experiência de como que o Espírito Santo age na nossa vida então nós temos hoje a experiência do canudinho vou pegar um canudinho um detergente um copo e vou fazer bolhas de sabão vocês já sabem fazer isso né? então vamos lá vamos ver como é que saem minhas bolhas opa tô conseguindo ok então meus queridos essa experiência é pra dizer como que o Espírito Santo age na nossa vida então pras coisas acontecendo pra gente poder evangelizar pra gente poder falar do reino de Deus vocês viram que no texto lá os apóstolos ficaram cheios do Espírito Santo mas pra isso acontecer a gente precisa se permitir que o Espírito Santo age na nossa vida então assim ó a experiência aqui do canudinho é assim a gente precisa assoprar o nosso ar precisa sair dos nossos punhões e a gente precisa agir a gente precisa assoprar o ar vai passar pelo canudinho e ali na ponta tem o sabão vai fazer as bolhas de sabão essas bolhas de sabão digamos que é a consequência do que vai acontecer então nós temos o ar né esse ar é o Espírito Santo tá mas a gente precisa agir então o Espírito Santo precisa de nós pra agir então o canudinho aqui ele representa a comunidade é onde a gente vai agir aonde que vai acontecer essa ação do Espírito Santo então o Espírito Santo vai agir através de nós pela comunidade ele vai agir e nós vamos conseguir anunciar o reino de Deus através da comunidade através do trabalho inspirados pelo Espírito Santo então meus queridos assim assim como a catequista o padre o padre precisa da unção do Espírito Santo pra ele poder falar né ele precisa pedir o Espírito Santo que ilumine ele nas palavras a catequista também precisa disso nós todos precisamos disso precisamos pedir a ação do Espírito Santo pra que a gente consiga fazer uma obra mais perfeita para o Senhor nós tivermos um sopro muito forte ou um sopro muito fraco a gente não vai conseguir fazer as bolhas perfeitas então por isso que nós precisamos de uma comunidade unida para que possamos fazer um trabalho mais perfeito as bolhas de sabão elas são bonitas mas elas são frágeis né então a gente precisa de uma comunidade unida pra poder fazer esse anúncio do reino de Deus e nós precisamos fazer várias vezes esse anúncio por quê? porque como as bolhas aqui são frágeis elas vão estourar então é preciso ser repetido várias vezes isso por isso que a gente precisa colaborar com o Espírito Santo pra que ele haja em nós e a gente consiga anunciar o reino de Deus então agora que a gente fez a dinâmica vocês vão fazer o exercício do livro de vocês então lá na página 14 aqui lá em cima tem um versículo para a sua vida vocês vão ler a bíblia de vocês novamente e vão tirar um versículo da bíblia de vocês e vão escrever aqui tá? um versículo que mais chamou a atenção de vocês e aí ali mais pra baixo tem uma perguntinha assim dizendo que no dia da festa de Pentecostes quando estavam reunidos nos cenáculos discípulos e Maria acontece uma grande manifestação da força de Deus Jesus envia o seu Espírito como que isso aconteceu então vocês vão ler o Atos dos Apóstolos capítulo 2 versículo 4 e vão anotar ali o que aconteceu naquele momento tá bom? como que isso aconteceu o Pentecoste e ali na página 15 tá perguntando assim o que você faria se tivesse que anunciar a palavra de Deus a um povo e não soubesse a sua língua escreva como faria então imaginem se vocês tivessem que anunciar a palavra de Deus mas vocês não falassem a língua daquele povo né como que vocês agiriam o que que vocês utilizariam de que forma vocês conseguiriam evangelizar 16 vocês vão preencher aquela parte amarelinha ali conforme a catequista explicou durante a dinâmica das bolhas de sabão tá bom? e na página 17 está dizendo que o Espírito Santo revela Deus aos homens e fala por meio de cada cristão ele quer sua ajuda para revelar Jesus a quem não o conhece bem então você aceita essa missão que Jesus te dá através do Espírito Santo como que você pode fazer isso? como que você pode utilizar o dom do Espírito Santo na sua vida então se vocês precisarem de ajuda liguem para o catequista para a catequista de vocês tá bom? e eles vão ajudar vocês tá? um beijo fiquem com Deus e até o próximo